É, o Miguel Brás, ele volta aqui, só que ao vivo, né, pra falar de uma ocorrência na cidade de Periquito. A polícia militar registrou um tiroteio que acabou com um homem baleado e uma grande quantidade de materiais apreendidos. O Miguel que vai contar o que foi apreendido lá. Que tiroteio é esse, Miguel? Misericórdia. Deixa eu ver as horas lá. É boa tarde, meu amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Na verdade, uma ocorrência puxou a outra ocorrência. De acordo com a polícia militar, a equipe estava em patrulhamento, aí foi informada de que havia um tiroteio no centro de Periquito. Portanto, os militares foram para o endereço indicado na denúncia, só que chegando lá, a polícia recebeu informações de que os responsáveis teriam fugido em um carro. Com isso, o veículo foi encontrado em outra rua e dentro deste veículo a polícia encontrou drogas, maconha, a arma de fogo utilizada no tiroteio, algumas munições, dinheiro de precisão e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Na questão do tiroteio, uma pessoa, de acordo com a polícia, ficou ferida. Não tem a idade, mas o que se sabe é que foi encaminhada para uma unidade hospitalar. Nas duas ocorrências, tentativa de homicídio e tráfico de drogas, cinco pessoas, que conforme o boletim de ocorrência, fazem parte de uma gangue, foram encaminhadas à delegacia de polícia civil. Os materiais também foram apreendidos. No entanto, a polícia apura o porquê do tiroteio, se era um enfrentamento contra gangue ou se há outra motivação. A ocorrência foi finalizada aqui na delegacia de polícia civil de governador Valadares, totalizando cinco pessoas presas e uma quantidade de materiais apreendida pela polícia militar no centro de Periquito. É a querida Periquito, né? Pequena e pacata cidade de Periquito, né? A gente passa sempre nela quando vai a BH, o Vale do Aço, né? É, mas não tem jeito, Miguel. Essa treinhada aí, a Guiá falava porcariada, né? Essa porcariada tá pra todo lado, né? É, a quantidade de droga apreendida, misericórdia, gente. Olha lá, a treinhada lá, ó. Ah, mas dá muito dinheiro, sério? E agora, como é que faz? Dinheiro não paga nem advogado, porque mesmo esse dia que tá em cima da mesa aí, né? Tem que olhar de baixo da cama agora, né? Meu Deus do céu, passo pra Periquito, Miguel, pelo amor de Deus!